Kaleas VCM, Kaleas VCM, Kaleas VCM Kaleas VCM, Kaleas VCM Kaleas VCM, Kaleas VCM, Kaleas VCM Kaleas VCM, 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 K Pra te encher, nada vai lhe deter, porque Deus te ungiu pra vencer O Deus que você serve é um Deus de poder, o Deus que você louva te faz prevalecer O Deus que você honrou te te honrará, o Deus que você exalta hoje te exaltará É o Deus do impossível, impossível, onde por te fará acontecer Pra te fazer vencer Se Deus te prometeu, venha que vai cumprir, se o inimigo está em pé, venha que vai cair Toda muralha em sua frente vai destruir Pois quem só com você nunca perde, uma batalha é tremendo, onipotente e não falha A bênção já determinou pra você, porque ele te ungiu pra vencer Se Deus te prometeu, creia que vai cumprir Se o inimigo está em pé, creia que vai cair Toda muralha em sua frente Deus vai destruir Porque quem só com você nunca perde, uma batalha é tremendo, onipotente e não falha A bênção já determinou pra você, porque ele te ungiu pra vencer Deus te ungiu pra vencer Um dia do proibido 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 proib Obrigado.